Mande ela arrochar que ela nem mexeu não! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Tchau. 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 Pode ir. Tá. Tá. Tá não. Tá? Pode ir, mas vai que ir. Tá agarrado. Agarrado, não. Agarrado, não. Agarrado de uma caga na outra. Ó, fio. Tchau. Pode ir, mas vai queira. Tchau. 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 Tchau.